É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase se vive Isso aí E a gente A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar É isso aí O vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não vou 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 parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não posso tirar meus olhos, eu vou pôr Eu vou separar de tirar Eu não posso tirar meus olhos, eu vou pôr Eu não posso tirar meus olhos, eu vou pôr Eu não posso tirar meus olhos, eu vou pôr